A gente está aqui na trilha agora de Melbaguli, onde a gente veio ver as Glowworms, que são umas larvas que absorvem luz durante o dia e aí à noite elas brilham. E aí a gente veio aqui agora para esperar anoitecer e ver elas. É uma trilhazinha de 45 minutos e é uma floresta bem fechada, então quando escurecer vai ficar totalmente escuro, não vai ter nada. A gente não pode nem ficar com a luz porque senão espanta as Worms. Melbaguli é o nome do rio que passa aqui embaixo, não dá para ver agora. E está bem frio. E está bem frio. E está olhando a grande árvore. era uma árvore de eucalipto e ela caiu em maio de 2009 está aqui ela caída tinha 60 metros de altura vou mostrar para vocês o tamanho dela é, dá para ter uma ideia de quão grande ela era até mesmo pelo buraco que ficou aqui no meio da floresta a gente está em 9 horas da noite a gente ainda está aqui esperando a noite a ser olha isso não vai anoite a ser nunca 9 horas da noite nunca a gente está aqui esperando ainda é muito tempo muito tempo, umas 3 horas mentira 25 minutos mas eu estou impressionada são 9 horas da noite e ainda está claro desse jeito a gente está aqui do lado do riozinho esperando um ornitorrinco diz a lenda que tem mas está difícil deve ser tão difícil de ver um que está escrito na placa que deu um ornitorrinco na natureza é símbolo de sorte está escrito na placa? estava eu achei que você estava me zoando eu não estava me zoando vamos ver se a gente tem sorte então o que eu conhecemos é o que eu sei é o que eu conheço o que eu conheço é o e de eu conheço é o center em uma O que é isso?